Não me sinto mais sozinho, wrecks around me, olha que eu não era assim Brouxe ela pra vitória, senta toda hora e não quer mais sair É assim toda vez que a adrenalina eu dispenso me escoltar É a praga da vez, ela só confirma enquanto ela se moria Gostaria de agradecer de coração a todos vocês, mano Pedir desculpas por alguma falta de conexão, alguma coisa que a internet cai prejudicando Acabamos de tirar o poder de vocês sendo jurados exatamente por causa do delay, mano Tava dando um erro ali, mano Que a gente não tava conseguindo ficar em cima do tempo certinho Então, mano, vamos pra cima, é a última batalha da noite Vamos, então, quem começa? WM começa 30 segundos, hein? Geral, hein? Geral, geral Eu quero, eu quero ver Aê, familiar final Levanta a main girão, levanta a main girão Passa uma vibe, nessa é de casa a tua, certo? Então vem assim, vem assim, vem assim, vem assim Só no ô, só no ô e vem Então sente essa vibe quando eu pego o mic parceiro Eu sou pra fazer o meu freestyle Sinceramente, me sinto cabeleireiro com a navalha Por isso eu vou cortando e deixo vários detalhes Não sei se o beat volta, se ele vai dropar Mas se a ti se conseguir, eu consigo encaixar E quando ele virar, eu já vou te mostrar Se separa do beat, meu parceiro, eu vou entrar e a gente lança Sei que você é o rincón, só que você não tem Mudou um som, por isso eu mato Esse é o artefato, é ponta de lança W é rincón, ó Por isso que eu faço minha rima, meu parceiro tá ligado que o YouTube que nem miss É proquete, bateu uma tragédia Mas acho que é comédia, a gente ri com isso Ei, ou, eu faço um trocadilho Você que sai do trilho, você sabe que é trovado Que você é parado, é despreparado Então tá suave quando eu lanço improvisado, meu mano Tá ligado que eu passo o meu freestyle E agora você que dá falha O beat para e volta, só que isso que não me atrapalha Não importa o que acontece no decorrer da batalha Eu faço a minha rima e a minha proposta Decorou bem meu ataque Porque eu sei que você não tem competência pra poder bater na resposta Pronto 75 segundos, sabe? Pronto 55 segundos ai Oh, oh, oh Oh Agora na semifinal Eu não sei se vocês percebeu A gente ri com isso O Lauro falou do povo da corte e o povo apareceu Fora o povo aí, então tá tranquilo Eu chego aqui, vou rimando o Rincon Eu sou o Rincon, vou mandando, tá bom Os cara que chega aí, mostra no dom Desse jeito, parceiro, você é Rincon Você manda no flow Eu sou mano, o Brauco, o Jorge bem Volta de nossa, uma para uma, homem gol Certo, meu parça, então Pega a referência, não sei se cê saca É desse jeito, parceiro, a gente chega boladão Aqui na rima, truta e te mata Certo, meu truta, então Encaixo no beat também Porque o bagulho independente Se tá forçado ou não, a gente vai além Saudar pro M, na minha frente você treme Meu truta, você não vai além Porque tá lento, é um bagulho que cê fala Fala, fala, meu bagulho, eu sei que cê não tem Certo, meu parça, então Cê sabe que minha rima te rala Decorou meu ataque, mano, cê é um lixo Nem digo com as merda que cê fala Vamos que vamos pra votação, família Grita, grita pra um MC só E passou muito barulho pra crer que você escolher Barulho, 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 imagine WM Lincoln 1 a 0 WM, Lincoln terminou com essa Ae 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 Na humildade Desse jeito, meu parceiro da tranquilidade Agora cê falou do Rico e uma coisa eu vou falar Cê é ponta de lançar, eu também Mas eu te mato, ganho a premiação E vamos sair pra gastar Certo, meu parça, então Essa é das antigas Mas eu vou mandando no rap, no repente Ou na cantiga É desse jeito, você fica triste Porque você fala de talento, mas seu freestyle não existe É desse jeito, eu mato pros fiéis Quem foi que trouxe o bico, é do senhor dos anéis Quando eu faço desse jeito, eu passo o rodo Ou fosse aquele anãozinho que estava junto com o Frodo Certo, turma, vou falar os cara da risada da sua cara Por isso minha rima chega e não para É desse jeito, no improvisado vacilão Veio do condado, passou na leste e acha que ele é chavão E faz aposto, olha o flash, bate esse cara no trap E faz aposto, olha o flash, bate esse cara no trap No instrumental, tua rima não é doce Hoje vai guardar que eu não sou bobo da corte Era o bobo da corte, no R.A.P Mas é pra que eu rei de gargalhar E a princesa de prazer, tranquilão Eu vou desenvolvendo na sessão Não pega quando eu chego no freestyle, cê é jão Cê é o mano brau, a rima não costou Ele bata no pote, mano brau, não manobrou Então suado, entregando o rima no momento Sinceramente, cê não acompanha o pensamento É ponta de lança, cê quer sair para agatar Só que uma fita eu vou ter que te avisar Porque eu vou rimar no vejo aberto que cê fez Gastou o décimo terceiro sem comida por mês Por isso que eu vou rimando aqui na batida O que adianta estar com kit monto e com dores na barriga? Aí, família, palmas pra essa batalha, meu amigo Obrigado, obrigado, bora pra votação Definição do campeão da BDA 219, hein? Barulho, bora as imaginas, Lincoln! Cavio Andri! Cavio Andri! Cavio Andri, o grande campeão da edição 219 da BDA, mano Faço o respeito aí do freestyle dos campeões, mano Fiquem à vontade Obrigado de coração você aí de casa, mano Que eu vou entender a conexão com o nosso som Outra semana, yeah, 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 yeah Smoke on the air, testa a minha ser Otário sucrito com a bolsa cheia de nota andando pela rua